Aos nossos pais, os nossos avós, os coroinhas, amanhã serão vocês, que vão assumir essa igreja, essa comunidade, vão nas casas das pessoas rezar, vão participar das posições, vão estar cantando nas posições, vão estar organizando a festa de São José, porque a Méssia é grande e poucos são os? E nós precisamos preparar operários, então nós todos aqui estamos como operários, sendo preparados a cada dia, mesmo sendo padre, o padre também é este operário, e aí precisamos estar juntos no trabalho, ou seja, na Méssia do Senhor. E aí Jesus, que tem um grande poder, Ele vai passar esse poder para os Seus discípulos, como nós ouvimos aqui. Jesus dá esse poder para que aquela pessoa que está com alguma situação que não é boa, possa ser curada, e possa caminhar como filho e filha de Deus, sem nenhuma atrapalhação, e aí quando nós, que aqui estamos, nos preparando para sermos esses operários, nós vamos levar esse Jesus para aquela pessoa que está acamada, doente, preocupada, e aí nós precisamos, precisamos estar o que? Cada vez mais preparados, aprendendo, aprendendo as orações, aprendendo o que é ser igreja, então não vamos deixar que nada, ninguém, atrapalhe a nossa caminhada de fé, porque Jesus está confiando, e aí e aí